Fala galera, bem-vindo ao canal dos Primo Descolorado E hoje tem notícia quente sobre o Guerreiro Será que ele fica no Internacional? Ou será que ele sai do Internacional? Vou falar tudo aqui pra vocês essas notícias de última hora A gente também fez o levantamento do salário dos atacantes do Internacional Será que vale a pena mesmo pagar esse salário pro Guerreiro voltar a jogar no Internacional? É isso aí, também nós vamos falar no vídeo de hoje Sobre o jogo contra o Juventude Que o Internacional perdeu de 1 a 0 E nós vamos falar o que o Internacional precisa fazer Pra passar para a final do gauchão Chama a introdução Vamos, vamos galera Guerreiro, um jogador de 37 anos Será que vale a pena o Internacional? Aí, renovar com o Guerreiro Então galera, o Guerreiro na atual temporada está com 5 jogos e apenas 1 gol galera E pra quem não sabe, o Guerreiro ele ganha 800 mil reais por mês galera 800 mil reais por mês Sendo aí que chega a 60% do salário aí de Yuri Alberto e Thiago Galhardo É um absurdo que o Internacional paga pra esse jogador Porque quando o Inter precisa desse jogador, ele não está à disposição do Internacional Só pra lembrar galera, o salário do Guerreiro é considerado dos maiores salários do Internacional O Tyson agora que veio do Shakhtar, um jogador que veio da Europa Fechou com o Internacional um salário em torno de 650 mil reais O empresário do Guerreiro, o Vinícius Prats, já deu a notícia na mídia que o Guerreiro não quer ficar no Inter Ele quer rescindir o contrato, o contrato dele vai até o final do ano Mas ele não quer porque não chegou a um acordo com o presidente do Internacional ali para renovar Porque o Inter não está disposto mais pagar 800 mil reais para Paolo Guerreiro O diretor executivo do Internacional, Paulo Braque, se manifestou no dia de hoje Dizendo que ele acha que o Internacional não faltou com respeito com o Guerreiro E se demonstrou surpreso com a manifestação do Guerreiro impedir a rescisão de contrato com o Internacional Então resumindo sobre essa notícia que está ocorrendo aí na mídia Então o Guerreiro realmente não serve mais para o Inter Ele vai sair do Internacional porque o Internacional não quer mais o Guerreiro no time dele Lembrando que essa nova diretoria do Internacional está vindo no processo de redução dos custos A Folha o ano passado era em torno de 9 milhões, conseguiram reduzir para 7 milhões E o salário do Guerreiro é um salário que pesa bastante na Folha E lembrando também que o Guerreiro já está com 37 anos Ele não se enquadra mais no esquema tático do Inter Porque o Guerreiro é um centroavante diário Tem que fazer todo um esquema tático com a bola chegar nele realmente O time jogar para ele E hoje não, hoje o esquema tático mudou muito Hoje um centroavante, ele tem que voltar, ele tem que marcar Se precisar pegar um contra-ataque rápido ele pega Então o Guerreiro já não se enquadra mais Então o Inter realmente descarta essa peça aí do Inter Dá para ver que na atual temporada O treinador Ramires está utilizando o Galhardo e o Yuri Que são jogadores mais móveis Que ajudam na marcação São jovens também E eles conseguem executar o que o treinador pede Lembrando que o salário do Galhardo está em torno de 240 mil E do Yuri Alberto 230 mil reais Na atual temporada o Yuri vem com 12 jogos e 4 gols E o Thiago Galhardo com 9 jogos e 5 gols Uma média muito boa aí para os dois centroavantes do Internacional Agora vamos falar um pouco aí do resumo do jogo do Inter contra o Juventude No domingo O Internacional que perdeu de 1 a 0 para o Juventude nesse domingo Teve 57% de posse de bola contra 43% do Juventude É uma característica do treinador Ramires Os seus jogos ter mais posse de bola que o adversário Porém, nesse jogo contra o Juventude não funcionou Para quem assistiu o jogo viu que o gramado estava horrível realmente Mas tem que lembrar pessoal É horrível para o Juventude, para o Inter E para o Inter e para o Juventude Então, o Inter a obrigação dele era ganhar Porque o gramado era ruim para os dois times E agora o time do Internacional espera reverter isso Lá no Beira Rio às 7 horas no sábado Sabendo que o gramado do Inter é impecável Não tem mais aí desculpa para reclamar se perder esse jogo Então, para o Inter passar para o final do Gauchão Sábado às 7 horas contra o Juventude O Internacional precisa de no mínimo fazer dois gols de diferença 2x0, 3x1 Porque se ele fazer um gol de diferença vai para os pênaltis Então, é a obrigação do Internacional ganhar de no mínimo 2x3 Às era do Juventude no Beira Rio Mas lembrando que o Inter tem aí uma parada dura mesmo É quarta-feira na Libertadores contra o Olimpia Às 9 horas da noite Então pessoal, fique ligado Pessoal, se inscreva aqui no canal Comente, dê o seu like Ajude o nosso canal a crescer Quem é colorado fiel aí Eu garanto que vai se inscrever aqui no nosso canal E amanhã vai ter mais novidades Vamos falar sobre o jogo do Internacional A especulação contra o Olimpia Se vai ser a estreia do Tyson ou não Fique ligado Amanhã nós temos mais vídeos E amanhã vai ter mais novos